De volta para falar sobre mercado de trabalho, um programa de orientação profissional do governo do estado, aquela forcinha para quem quer uma nova chance no mercado. É o time do emprego que já existe em mais da metade das cidades paulistas. Por aqui o clima é de solidariedade e apoio mútuo. O grupo de desempregados e jovens em busca do primeiro emprego se reúne uma ou duas vezes por semana durante três horas. Nos encontros, cada um é levado a resgatar e elevar a autoestima, reconhecendo as habilidades, além de também ser incentivado a desenvolver o empreendedorismo. O que eu achei mais importante foi como se portar em uma entrevista, como saber conversar, como saber chegar até os lugares, montar o currículo. Eu estava com baixa autoestima e depois desse curso, minha autoestima está lá em cima e eu creio, tenho fé em Deus, que eu vou conseguir um emprego. Hoje no mercado de trabalho a gente precisa disso e a gente se sente sempre mais preparado para isso. Então, sempre quando aparece a cura de conhecimento é bom a gente adquirir. Desde 2001, mais de 45 mil jovens já participaram do programa Time do Emprego. 46% deles já saíram do curso contratados por alguma empresa. Ou seja, mais da metade dos participantes já vivem a teoria na prática. É o caso do Felipe. Eu pretendo crescer aqui dentro da empresa. Sonhar grande com cargos altos. Isso. E olha que em menos de uma semana trabalhando neste IP Mercado em Aracatuba, o Felipe já está chamando a atenção da gerência. A expectativa é de crescimento dentro da empresa. Ele vem se destacando muito e mostrando para nós que realmente ele pode fazer a diferença dele. E ele já está fazendo a diferença dele através dos elogios que recebemos dos nossos consumidores que passam no caixa dele. Falando da simpatia e, acima de tudo, do profissionalismo dele. O programa que abriu as portas para o Felipe é desenvolvido por 374 municípios paulistas. A meta é expandir para todas as cidades do estado em, no máximo, dois anos. O nosso papel é auxiliar a população. Servir a população com qualidade. A população que quiser participar do programa Time do Emprego é gratuito. É só procurar a sua prefeitura. As prefeituras que não tiverem podem aderir a esse programa através da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Não é à toa que representantes de 23 municípios do interior paulista se reuniram em Aracatuba para participar de um treinamento de facilitadores do programa. 34 pessoas participaram do curso. Daiane veio de Lavínia. Como tem muitas pessoas procurando a mesma vaga, a gente tem que se sentir melhor para poder ir lá e ter segurança de falar o que realmente é, como que ele quer se colocar no mercado. Tudo vai depender da forma como você vai encarar esse momento de encontro. No site do programa você fica sabendo mais sobre os encontros e tem ainda dicas, por exemplo, de como fazer um bom currículo. O site é o timidoemprego.sp.gov.br.